E aí gente, meu nome é Natasha Grecova, esse aqui é o meu canal Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer sardas falsas Isso aí gente, aposto que vocês já viram no Instagram, no Tumblr, até mesmo no Pinterest Aquelas meninas cheias de sardinhas, mas galera, nem sempre é verdadeiro Só se passa de maquiagem Então vai ser um tutorial bem rápido aqui que eu vou fazer pra vocês E é isso aí, bora lá pro vídeo Você vai precisar de um lápis de olho marrom Seu dedo é claro pra dar aquela espalhadinha E esse é totalmente preferencial, que é o blush Bom galera, vamos começar usando então o lápis marrom Que é praticamente a única coisa que você precisa pra poder fazer essas sardinhas falsas E gente, é uma coisa super barata que provavelmente vocês já até tem em casa ou até sua mãe Então gente, a gente vai começar passando a sardinha nessa região aqui do nariz pela bochecha Só nessa parte de cima Você também pode fazer na testa, assim, ou até mesmo na parte de baixo da bochecha Mas eu acho que fica mais natural, até é legal pras fotos você passar só nessa região Então a gente vai começar fazendo várias bolinhas Não precisa forçar o lápis, pode ir bem de leve É só ir dando uns pontinhos, é super fácil Calma gente, não vai ficar assim Agora com o dedo a gente vai dar umas batidinhas, uma espalhada bem de leve por cima E é isso que vai dar aquele efeito natural Vai parecer que você tem realmente sardas falsas O legal é que você pode fazer várias camadas Você vai sentindo onde tá faltando sardinha Onde você quer deixar mais forte E gente, esse é o único processo que você vai fazer pra ter essas sardinhas Gente, o último passo é totalmente opcional Eu escolhi colocar um blush e deixar essa região aqui bem rosada Pra ficar bem fofo Essa dica é principalmente pra quem quer tirar foto Porque fica super natural Tá muito bonito, então vamos lá Gente, esse é o resultado Eu não fiz muita sardinha Eu não coloquei muito blush Porque eu sou uma pessoa bem simples, eu gosto do básico, assim, bem pouco Mas você pode colocar o quanto você quiser Gente, é totalmente opcional Você faz o quanto você achar bonito E é isso aí, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Comenta aqui embaixo o próximo vídeo que você quer aqui no canal Me segue lá no Instagram Que eu sempre coloco a minha rotina No Insta Stories Vocês podem me acompanhar por lá E é isso aí, gente Se inscreve aqui no canal Não se esquece de ativar o sininho Pra receber as novidades Sempre que eu postar um vídeo novo E é isso aí, gente Muito obrigada E é isso aí, gente Legendas por TIAGO ANDERSON